Preparação antes furacão, olha aqui ó, tirando tudo gente, já tá fazendo limpa aqui na área da piscina Porque o furacão tá chegando aí né, o Bilu já tá ali ó, fazendo arte Tem que tirar essas boias da piscina, tirando televisão, tirando tudo, dando limpa porque olha o tempo como já tá fechado Furacão vindo aí, vamos ver, categoria que ele vai chegar aqui em Orlando né Vocês acham que é brincadeira, mas não é não, olha essa casa aqui que eu moro, é toda de vidro ó, parede toda de vidro, a piscina Vocês acham que não dá medo? Dá sim, o furacão tá chegando, a gente não sabe qual é a categoria ainda Se vai passar essa madrugada ou na outra, de quarta pra quinta, só que estamos preparando né, que a gente não sabe o que vai acontecer Mas se Deus quiser vai ser leve, não vai acontecer nada grave não Vamos nos preparar né, não tem o que fazer É, eu vim buscar essas batatinhas aqui ó, que eu gosto Então elas tem ainda, eu vou levar Um tatão vazia torta, então se alguém quiser buscar, ainda tem coisa que eu vou buscar aqui Um tatão terrível, eu vi alguns vídeos bem terríveis, mas ó, tá tranquilo ó Ó a água, a parte aqui de água tá complicada, tem uns galãs gigantes aqui que você pode encher na máquina Então se você tem esse vazio, você vem aqui e enche nessa máquina aqui ó, tá vendo como eu falei com a gente Então vinte e nove centavos por galãs e você enche com um refil aqui de água ó, tá vendo, então você vem e coloca o seu galã pra esse homem e ele enche, você leva assim ó Mas não tem mais galão também gente, cerveja tem, vinho tem, mas água, água realmente ó, vou ver se eu acho o suco da sua Porque doutorei, ó, não tem mais água Ó, maionese é uma coisa legal de ter, pra fazer um patê Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o patê Eu levo maionese, né, que é uma coisa que não precisa de geladeira Você pode fazer um patê e consumir, não pode guardar depois de pronto, mas dá pra usar Eu vou mostrar pra vocês